10h37 agora em Campo Grande, nós estamos recebendo dos estúdios da CBN o nosso analista político Tércio Sabuquerque. Bom dia, Tércio. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, Osarco. Muito bem, Lucas, nós temos uma enquete que a CBN fez ontem nas redes sociais. Isso mesmo, Otávio. Ontem nós veiculamos uma reportagem que conversou até com o juiz eleitoral sobre vários questionamentos que vêm acontecendo, principalmente nessas eleições, muito particulares dessas eleições, em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas. Tem muita gente apontando que os testes não foram feitos, inclusive a cadeia dos políticos. Mas o juiz, César Cali, se não me engano é o nome dele, disse que não, que os testes foram feitos e que não há dúvidas em relação à idoneidade do processo eleitoral. Mas a gente fez a pergunta para os ouvintes da CBN, você acredita na segurança das urnas eletrônicas? Olha só, 42% de quem respondeu à enquete diz que sim, confia na segurança das urnas eletrônicas. Mas a maioria, 58%, não é a maioria esmagadora, mas é a maioria, diz que não, que não confia nas urnas eletrônicas. Então até ontem, né, Terço, nós conversávamos sobre a saúde da democracia brasileira e como a confiabilidade das pessoas em relação ao processo democrático. Você acha que um dado como esse mostra que existe uma desconfiança até por parte da população nesse processo democrático? Sem dúvida. E é interessante que nós comentamos aqui ontem e vimos o candidato Haddad de ontem falando que ele vai fazer de tudo para defender a democracia. A democracia, quando ela é decantada assim, que eu preciso dizer que vou defender, porque ela está em risco. A maior prova é isso. E dentro desse processo eleitoral que nós estamos vivendo, a questão da urna eletrônica sempre foi um problema. Desde que ela foi instituída, apesar de todos esses anos... Tem muito mito também, né? Não, aí é isso que eu ia dizer. Até hoje a gente não tem nada de concreto. Ninguém conseguiu demonstrar ou comprovar a falibilidade da urna, que houve alguma manipulação de dados. Agora, boato tem muito. Você confia na urna eletrônica, Terço? Eu confio. Eu confio na urna eletrônica porque há uma grande máxima, uma grande preocupação de que nós tenhamos uma eleição que seja legítima. E esse mecanismo da urna eletrônica, por que eu digo que eu confio? Porque eu trabalhei muitos anos na justiça eleitoral, na época do voto de papel. E aí, sabe como que era, Otávio? Era um monte de voto em branco, que aí na última hora... Eu não confio no voto de papel. Eu vi cada coisa naquela época também que... Eu trabalhei 12 ou 13 anos. Então, essa desconfiança da urna eletrônica, ela é natural daquele que desconfia da própria democracia. É porque não conhece o papel. Isso. Ah, é muito pior. E aí, nesse discurso, essa pesquisa, ela é interessante porque ela vai mostrar... Se nós tivéssemos como analisar o perfil de cada um que se posicionou contrário à urna, não é só contrário à urna, ele é contrário a muitas coisas no processo eleitoral. A urna é um dos pontos. Mas o engraçado é que esse discurso está sendo inflado nessas eleições, inclusive por políticos, que foram eleitos a vida inteira pela urna eletrônica, né? Mas isso era uma coisa que a gente não vê nas outras eleições, assim, tão incisivo, né? A desconfiança da urna eletrônica. Parece assim, ó, se eu não me eleger, está errado. É, mas Lucas, nós falamos aqui. Essas eleições, elas trazem um grande conteúdo de discussão diferente de todas as outras. Elas trazem uma polarização, elas trazem uma condição que nós nunca vimos, por exemplo, pessoas presas com interferência direta no processo eleitoral com acesso às informações. Isso é um absurdo. Então, isso tudo cria uma dificuldade. Adicionalmente, entra, então, esse questionamento. Os próprios candidatos, eles dentro do seu desenvolvimento e da sua produção de votos, vamos usar essa expressão, ele vai dizer o seguinte, ó, se não deu certo, a culpa é da urna eletrônica. Prove que a justiça eleitoral não está brincando. E eu prefiro acreditar na seriedade da justiça eleitoral do que nos questionamentos infundados que a gente tem visto por aí. Inconcebível a gente imaginar que nos últimos 20 anos, não sei quanto faz... Sim, quase 20 anos. ...que a urna está aí, que o mundo não pudesse, alguém dissesse, poxa, isso é uma piada que estão fazendo no Brasil. A justiça brasileira, as autoridades, o poder constituído nesse país, jamais permitiria, na minha, sim, pedir o livro de avaliação... Sim, está correto. ...que um instrumento como esse, de importância total para a nossa democracia, inclusive, pudesse ter a mínima chance de ser fraudável. Não, e sabe o que é interessante? Eu li reportagens antigas que atacavam a urna eletrônica, no sentido de que havia... A empresa que produziu a urna eletrônica, ela se fiou e teve problemas de corrupção. Agora, o que tem a ver a corrupção da empresa que fez a urna com a dificuldade ou a inconfiabilidade da própria urna? Então, as discussões são muito díspares. Nós não podemos levar nesse caminho. Eu sigo acreditando e sigo crendo e esperando que nós confiemos cada vez mais nesse processo até que, eventualmente, se tenha uma prova real de que ele não funciona. É o que nos resta, né? Exatamente. Terço, Bukelec. Muito obrigado, mais uma vez, por ter vindo aqui ajudar a gente a compreender um pouco mais esse processo político, eleitoral, democrático, que a gente tem nesse país. E, por pior que seja o sistema de governo, a democracia ainda é o melhor de todos. Sem dúvida nenhuma. É sempre um prazer. Obrigado.